Como é que o presidente vai funcionar sem o Congresso? Ele não vai funcionar bem. Exatamente. Então, o objetivo é criar estrutura para que o presidente possa governar e a gente dê apoio aos projetos e às ações de governo. Bem-vindos ao Corte do Barba, o canal oficial de Corte do Barba Cash. Se inscreve no canal, ative as notificações, já deixe o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque 97% das pessoas que assistem ao nosso conteúdo não são inscritas no nosso canal. Beleza? Então, não sejam desse 97. Obrigado, tamo junto e bom vídeo. Como é que você enxergou a possibilidade de vir a deputado federal? Quer dizer, muita gente achava que você poderia ter vindo a governador, né? Pois é. Mas o Cláudio Castro, enfim, estava já pleiteando, enfim. Como é que você se decidiu por esse cargo? Ó, eu tive bastante pressão para vir a governador. Assim, é óbvio. Não sei, todo mundo sabe. Ficou latente nas redes. E eu, obviamente, você pensa. Você faz uma avaliação. E eu pensei que, decidi ali naquele momento, que eu não deveria disputar esse cargo com o Cláudio agora. Primeiro porque, obviamente, estou no partido do PL, o Partido Liberal, e o Cláudio é o governador. Dois, tive uma relação, criei uma relação muito próxima com o Cláudio a partir da pandemia. Quando o Itzer saiu, quando o Itzer saiu, o Cláudio me ligou no mesmo dia. E praticamente todos os dias a gente se falou para tentar ajudar ele nas decisões sobre o Rio de Janeiro. Eu tinha muito receio de como a pandemia podia explodir nas comunidades, o risco de virar uma fagulha nisso daí. E a gente ficava, conversamos muito, ficamos muito próximos nisso daí. Então, eu acompanhei o trabalho dele e vi que o Cláudio fez um trabalho como governo, um trabalho bom, quem sabe muito bom. Ele conseguiu amenizar as estruturas, amenizar as crises, compor o que tinha que compor. Então, essa capacidade dele de segurar as coisas no Rio de Janeiro, que vinha de presos e presos e presos e presos, infindáveis, de todas as níveis, ele tem muito mérito nisso, a capacidade dele. E ele, como veio de vice, e era um vereador, com votos compatíveis ao cargo de vereador, obviamente ele precisaria ter agora, nessa eleição, o nome à prova. E está se demonstrando que vai ser reeleito e vai ter uma votação expressiva e vai dar sustentabilidade ao nome dele também. Aí ele vai ter mais força para se posicionar como deve ser. Então, quando eu analisei esse quadro, eu entendi que era melhor para o Estado o Cláudio, nesse momento. É melhor o Cláudio, é a melhor opção. Eu não seria a melhor opção que o Cláudio, nesse momento. No futuro, não sei o que vai acontecer com a gente. Se vou concorrer a um cargo, se vou continuar como deputado, se eu vou ser eleito ou não. Tudo isso são coisas que têm que acontecer primeiro. Então, a análise foi feita dessa forma. E eu concluí que sim, o Cláudio era a melhor opção e eu não deveria entrar atravessado nisso daí. E aí, Romário, senador, uma vaga, mesma coisa, deputado. Romário esteve aqui, Romário esteve aqui. Romário, do PL, é a vaga do partido. Então, não tem muito o que discutir. Tu vai para deputado federal. Não é o que nós temos para o jantar, né? É o que tem para o jantar. Sim, sim, sim. Agora, o motivo de vir para o Congresso Nacional, de pleitear uma vaga no Congresso Nacional, ele é um motivo simplório. Precisamos ocupar o espaço que nos é direito no Congresso Nacional. Não podemos continuar elegendo e colocando pessoas que não nos representam e que ficam fazendo o que fizeram até agora. Que eu não vou nem precisar falar aqui, né? Pouco. Então, o que nós precisamos é ocupar isso e precisamos apoiar o presidente da República. Como é que o presidente vai funcionar sem o Congresso? Ele não vai funcionar bem. Exatamente. Então, o objetivo é criar estrutura para que o presidente possa governar e a gente dê apoio aos projetos e às ações de governo. Esse é o objetivo principal. Esse é o principal. No cavaleiro disso, vem tudo aquilo que a gente quer fazer pelo Rio de Janeiro, que não é uma decisão de um deputado. São costuras, são ideias. E é isso que eu vou tentar fazer. Tentar costurar soluções, tentar fazer com que as pessoas se unam para que a gente resolva problemas de verdade no Rio de Janeiro e que tenham confiança que alguém pode coordenar um pouco essas discussões. Essa é uma função de um deputado federal.